Quando fui em direção ao roteiro perfeito, fui em direção ao texto em branco, em direção ao final feliz, desmoronei, tinha os meus olhos surrados, a minha face sonsa, insolça, a cara dura, a cor de pele, o limiar dos meus pelos. Quer mesmo assistir verdades? E se eu contar que fui eu que encolei? Quer mesmo cometer atos de pena? E se eu disser que tive a chance de perder o controle? Então, se devore, se engasgue, se estranhe, se aceite, se abrace. É preciso construir armadilhas para o nosso próprio bem, ser ratoeira em tempos de guerra interna. Se inscreva no canal.